A Força Tática da Polícia Militar e também uma equipe da Inteligência realizaram durante a tarde uma condução de um veículo Fiat Argo de cor branca para a Delegacia Regional de Rosário. Segundo informações, o carro era usado para realizar diversos assaltos e também roubos no município e na região, pois além do carro, havia com ele dois coletes balísticos. Todo o material foi encontrado em uma área de Matagal, nas proximidades do povoado São Simão, aqui do município. Assim, a polícia recebeu as informações corretas. Chegando no local, encontraram o veículo, mas infelizmente, sem nenhuma pessoa com ele. Mas após minutos, o carro foi levado para a Delegacia Regional de Rosário para ser apresentado. E segundo o comandante dessa, as investigações não só pela Polícia Civil, mas também pelas linhas de investigações da Polícia Militar, continuam sobre o caso. Bem, na última sexta-feira, por volta das 15h30, as nossas equipes do Grupo de Inteligência e da FT fez uma apreensão lá no povoado de São Simão. Essa apreensão se tratou de um veículo Argo, Fiat Argo branco, e também de dois coletes balísticos, dois coletes à prova de bala. É importante frisar que esse veículo foi utilizado dias antes, por elementos que tentaram contra a vida de um jovem. Um jovem lá, também no povoado de São Simão. Diante disso, nós passamos a diligenciar, a fazer levantamentos na tentativa de localizar essas pessoas. Não foi possível localizá-las, continuamos, a Polícia Militar continua fazendo suas diligências, principalmente através do serviço de inteligência, mas obtivemos êxito em relação ao veículo. O veículo foi apresentado na Delegacia Regional de Rosário, juntamente com os coletes balísticos, e a partir daí a Polícia Civil passará a investigar no intuito de localizar as pessoas que estavam utilizando esse veículo para a prática de crimes. Eu acredito que o carro já estava abandonado, tendo em vista que a Polícia Militar chegou a perseguir esse veículo, como eu disse, dias atrás, na tentativa de prender essas pessoas que estavam utilizando ele para a prática de crimes. Juntamente com a equipe da inteligência e também a Delegacia de Rosário, as investigações continuam para tentar identificar os homens que estavam em posse do veículo, pois, segundo a polícia, o carro é da propriedade de uma mulher do estado do Piauí, que, com certeza, foi roubado lá, trazido para o Maranhão, em direção ao município de Rosário, para cometer os atos criminosos. As investigações continuam para tentar saber quem estava em posse do veículo. Apresentado na Delegacia Regional de Rosário, ele será apeliciado pela equipe. Eu sou Adão Freitas, com imagens de Carlos Kenison, e volto com vocês na programação da TVR.